E por falar em juros, vamos ao nosso De Olho no Bolso de hoje. As dívidas de cartão de crédito são uma preocupação crescente para muitas pessoas, refletindo a facilidade com que o crédito pode ser acessado e a complexidade de sua gestão. Embora os cartões ofereçam conveniência e flexibilidade, o uso inadequado pode levar a uma acumulação rápida de dívidas, muitas vezes com altos juros e taxas. Compreender os riscos e adotar estratégias de controle podem ajudar a manter as finanças pessoais em ordem e evitar que as dívidas se tornem um problema sério e persistente. Sobre esse assunto a gente recebe aqui em nosso estúdio mais uma vez, mais uma vez bem-vindo também, o economista Francisco Souza. Bom dia e parabéns pelo seu dia, né? Hoje é o dia do economista. Bom dia, Trace, bom dia para telespectadores. É 13 de agosto, é a data em que comemoramos o dia do economista. Em nome do presidente do Corecon, Dógino Cruz, parabeniza a todos e todas as economistas do Piauí e também professores e alunos do curso de economia da UFIP. Maravilha, é a economia que move o mundo, né? Todo mundo precisa saber um pouquinho de economia para dar tudo certo em casa, não é verdade? É preciso, é preciso. Nós começamos aqui esse nosso quadro, essa nossa fala, esse nosso bate-papo com algumas perguntas que já foram selecionadas aqui na tela. A primeira pergunta, olha só, precisa estabelecer um limite de gastos para o mês, fatura? É necessário isso sempre? Com certeza. O cartão de crédito faz parte da rotina de todos nós. Tem a comodidade, a segurança, a questão dos assaltos, não andar com dinheiro na carteira, no bolso, mas o cartão, mesmo sendo um instrumento que tem essas facilidades, é importante se estabelecer, conforme a sua renda, um limite para a utilização do cartão mensalmente. Você ganha R$ 2 mil, ganha R$ 5 mil, quanto é que você, conforme você se conhece, sabe o que é que você gasta, sabe quais são as compras que você faz mês a mês. Então, é importante estabelecer um teto para gastos no cartão, porque se não for infinito, você sai comprando, sai gastando, e muita gente se surpreende quando chega a fatura. Então, é importante estabelecer um limite. Existem as contas de casa, de água, de energia e outras despesas obrigatórias, e estabelecer esse teto é fundamental para evitar o endividamento. Bom, doutor, o senhor está falando e eu preciso dizer que eu sou amante do cartão de crédito. E eu tenho essa dificuldade, porque eu realmente estipulo ali um valor, mas, né? Eu costumo ultrapassar esse valor, tenho certeza que muita gente de casa também se identifica. Com certeza, porque ele dá essa sensação... De liberdade mesmo. Essa liberdade, você tem uma capacidade de pagamento, e aí é importante ter esse limite para você tentar controlá-lo. Pronto, vamos à segunda pergunta. Quantos cartões de crédito podemos ter? Está aí na tela para você de casa. Então, geralmente as instituições financeiras diariamente recebemos ligações oferecendo cartão e o cidadão que está nos ouvindo agora tem uma renda de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. Qual é a sua necessidade? Ter dois, três, quatro cartões com limite de crédito... Vamos citar aqui um exemplo de R$ 3.000 cada um. Você ganha R$ 3.000, tem quatro cartões e um limite de R$ 3.000. Quatro vezes três, R$ 12.000. Você ganha três. Para que você precisa de um limite de R$ 12? Complicada. É importante você, claro, é dependendo do relacionamento bancário, mas é importante ter esse controle, porque muitas pessoas confundem esse limite do cartão de crédito com uma capacidade financeira. Você tem a renda e acha que aquele limite do cartão é uma renda que você tem a mais, é uma capacidade que você tem a mais. É uma capacidade que você tem a mais de se dividir, mas você tem o real, que é a sua renda. Então é importante ter esse controle da quantidade de cartões, se realmente você precisa ter todos aqueles cartões. E aí até hoje existe programa de pontos, dependendo do cashback. Então é importante avaliar aquele que tem a melhor relação custo-benefício, considerando também, principalmente, a sua renda. A gente precisa lembrar que tem que pagar os cartões, né? Exatamente. Talvez concentrar todas as dívidas, todos esses débitos, num cartão só, porque eu acho que fica mais fácil, né? Sim, até para você administrar vários cartões. Quanto é que você já usou de cada um? Para controlar as compras de um, muitas vezes é difícil, imagine de vários. É verdade. A gente aproveita também para falar, já que estamos falando realmente da fatura ali, com relação ao acompanhamento dessas despesas na tela para você, é importante você estar checando ali realmente a fatura, acompanhando essas despesas lá no cartão? Então, as compras no cartão dão essa sensação de liberdade, como você falou. E aí é importante o consumidor, no momento de estar utilizando o cartão, ter um controle, uma planilha no seu caderno, no gerenciador financeiro, no aplicativo do banco, vai utilizando, vai... Estabeleceu aquele limite mensal, estabeleceu o limite de mil, dois mil, três mil, fez uma compra de cem, anota lá cem, anota cinquenta, anota vinte. Então, é importante ter esse controle das despesas, até para ver como é que está o que você já utilizou, e se está próximo de chegar àquele limite, ter esse acompanhamento é fundamental, porque estabelecendo um limite, mas não fazer esse acompanhamento das compras diárias, pode extrapolar o limite e não sabe. Então, é preciso, porque essa liberdade de comprar, de utilizar, a sensação, ah, aqui é uma compra pequena, ah, aqui é só cinquenta reais, ah, aqui foi só oitenta, mas se não tiver esse acompanhamento, não vai conseguir ter esse gerenciamento e pode ocorrer aí extrapolar a sua capacidade financeira. Bom, vamos lá para a cartela de número cinco na tela. Comprar em várias parcelas, pode ser uma boa opção? Não, a pergunta é de número cinco. Então, isso tem que ser muito bem avaliado também. Geralmente, se tem as opções de pagar em cinco vezes, seis vezes, dez vezes, quinze vezes, isso, primeiro ponto, você tem que parcelar conforme a sua capacidade financeira. Mas, parcelar, muitas vezes, pode ser uma armadilha também, porque lhe dá a sensação, ah, vou pagar uma parcela pequena. Isso é insignificante. Mas, lembre-se que você vai ter que pagar todas. São quinze parcelas, mas você comprometeu uma parte da sua renda por quinze meses. Então, é importante essa sensação de uma parcela pequena, mas ela está comprometendo a sua renda. Tudo bem, você não tem o dinheiro ali no momento para comprar à vista, não tem para absorver uma parcela grande, mas é preciso ter a consciência que esse parcelamento já vai comprometer uma parte da sua renda durante vários meses. e essa falsa sensação de capacidade de endividamento tem que ter esse controle quanto à quantidade de parcelas também. A gente vai entrar num assunto, né, que eu acredito que é bem delicado. Todo mundo costuma usar o cartão de crédito e realmente parcelar em algumas vezes, mas esse parcelamento pode vir com juros e essa é uma preocupação muito grande. Então, os juros do cartão são bastante elevados. Então, existe o custo de quem paga, de quem não paga, e as operadoras passam isso para os consumidores. E a partir do momento que você não paga, entra no crédito rotativo ou parcela, existem os encargos. E os encargos do cartão de crédito, até houve uma aprovação da anislação no ano passado, limitando essa questão dos juros do parcelamento, no caso do rotativo. É importante saber que, a partir do momento que não se paga, isso tem um custo e o custo é elevado. E aí, se você está com dificuldade, vai ter mais ainda, considerando os juros que são cobrados. E a gente continua o nosso papo aqui, do De Olho no Bolso, com o doutor Francisco Souza. E a gente gostaria de saber, estávamos falando a respeito dos juros, do cartão de crédito, do parcelamento. Existe o crédito rotativo e também o crédito de parcelamento, né? Isso existe uma diferença. Isso. No caso, o crédito rotativo, é quando você tem uma fatura de mil reais, dois mil reais, um exemplo aqui, e você paga só 200 reais, 300 reais, paga só uma parcela dessa fatura. Então, você entra no crédito rotativo. Quando você já não tem condição de pagar essa fatura e parcela, no caso aí, é o crédito parcelado. A principal diferença é essa. No rotativo, você não paga a parcela toda, o valor todo da fatura e nem parcela. Então, você rola essa dívida para frente, sem buscar um parcelamento. Então, essa é a diferença entre essas duas modalidades, quando não se tem condição de pagar a fatura toda. O rotativo não é muito recomendado, porque pode se tornar realmente uma bola de neve. Isso. Conforme a gente estava comentando anteriormente, o cartão de crédito tem suas facilidades, mas pode se tornar uma grande dor de cabeça. E a partir do momento que você não paga a fatura integral, os juros são muito elevados. Inclusive, tem essa discussão há muito tempo quanto ao controle dos juros do cartão de crédito, porque uma dívida de R$ 1.000,00 para se tornar uma dívida de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 5.000,00 é rapidinho. É muito fácil. Para finalizar, como manter realmente, evitar esse ciclo de endividamento dos cartões de crédito? Como evitar tudo isso? A gente comentou a questão de estabelecer um teto de gastos que você deve ter com o cartão no mês, ter esse controle do impulso do consumismo. A questão de parcelas pequenas que podem dar essa sensação de capacidade financeira de pagamento. Quando você fizer compras com parcelas longas, é saber que você tem esse endividamento. A questão, a real necessidade que você tem de ter mais de um cartão de crédito e ter esse planejamento da utilização do cartão com a sua capacidade financeira. E os pés no chão quanto à questão da utilização desse cartão, porque de aliado, ele pode se tornar um aliado, você ganha um tempo para pagar até de 40 dias as suas dívidas, mas é importante ter esse pé no chão para que você possa evitar o endividamento. E, como eu sempre digo, atrapalha, a partir do momento que está endividado, atrapalha a sua vida familiar, profissional, a sua produtividade e a sua capacidade até de poder ir depois ao mercado ou ao conécio e comprar alguma coisa. Já que, se está em nada de plente, vai ter o nome negativado. Se está com o nome negativado, existem as restrições quanto a você ter capacidade de comprar financiado ou acesso a crédito. É realmente uma fórmula que dá para anotar num papelzinho e guardar no bolso, para evitar e, claro, executar, evitar esse endividamento. A gente agradece demais a sua participação aqui em mais uma terça-feira de De Olho no Bolso. Você é sempre bem-vindo a retornar. E para o final do ano, muitas outras temáticas interessantes para você, telespectador, que também pode estar interagindo aqui, mandando mensagens a respeito das suas dúvidas, para que você possa realmente chegar ao dia a dia de uma forma confortável e sem ficar no vermelho. Com certeza, porque o nosso bolso tem ligação direta com a nossa mente e com a nossa vida. Então é importante estar de olho sempre no bolso. Obrigada novamente. Esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje.